Olá, na edição desta sexta-feira do TVA Esportes você vai conferir. Rodada do final de semana vai confirmar quatro times classificados para as quartas de final da Liga Gaúcha de Futsal. Gurias do Inter decidem amanhã contra o Atlético Nacional, quem fica com a terceira colocação na Libertadores. E mais, aqui no estúdio a gente vai falar sobre o estadual de futsal feminino. Bom dia, muito bem. A gente abre o TVA Esportes desta sexta-feira destacando a Liga Nacional de Futsal. Dois times gaúchos entram em quadra neste final de semana e para garantir presença nas quartas de final dessa competição. No sábado, a ACBF conta com o apoio da sua torcida para confirmar a vaga na próxima fase no confronto contra os mineiros do Praia Clube. No primeiro jogo, fora de casa, os laranjas empataram em Uberlândia em 2 a 2. Quem vencer se classifica. Em caso de novo empate, prorrogação. Se ninguém levar a melhor, o futuro dos dois times vai ser decidido nas cobranças de pênaltis. A partida em Carlos Barbosa está marcada para 6 horas da tarde no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra. A Soeva e Jaraguá jogam no domingo, 7h30 da noite, no interior catarinense. No jogo de ida, em Venâncio Aires, vitória dos gaúchos por 4 a 3. O empate garante a classificação do time da terra do Chimarrão. Terceiro representante do estado, a equipe que terminou em primeiro na fase de classificação, o Atlântico de Erechim, joga só na segunda-feira, contra o Omo Arama, em Venâncio Aires. Muito bem, vamos continuar falando de futsal, mas futsal feminino. Aqui no TVA Esportes a gente está recebendo a Luísa Reis, que é coordenadora geral futsal feminino da Faculdade Sojipa, Faculdade de Porto Alegre. Bom dia, Luísa. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre o futsal feminino. É a nossa tarefa. Bom, sobre a Faculdade Sojipa, sobre esse projeto. São mais de cinco anos, é isso? De projeto, como surgiu essa proposta? O projeto começou em 2017 como um projeto de extensão universitária. Então, em 2017, nós começamos jogando campeonatos universitários aqui da região. A equipe foi classificada para a etapa nacional. Mas, de uns dois, três anos para cá, nós subimos um pouquinho o nível do nosso projeto. Nós participamos do Campeonato Gaúcho aqui da Série Ouro. Nós participamos, esse ano, pela segunda vez da Copa Mundo do Futsal, que é um campeonato internacional organizado que tem o TIR da CBFS e da FIFA também. Então, nós temos o objetivo de chegar na Taça Brasil, Copa do Brasil, para ir chegar na Libertadores e estamos subindo degrau por degrau para conquistar esse objetivo. Como é a estrutura de vocês lá? Bom, são atletas oriundas da faculdade? Como acontece a captação dessas atletas? Como é que é essa rotina de vocês? Como o nosso início foi como projeto universitário e hoje a gente ainda mantém esse valor, todas as nossas atletas são alunas da faculdade, elas são bolsistas, e isso é uma coisa muito forte, a questão da educação através do esporte, porque muitas delas nem pensariam em fazer uma faculdade e hoje fazem através do futsal. Então, a captação, a gente faz peneiras e a gente acaba observando também as atletas, convida algumas, todas são alunas e a gente tem uma estrutura que a gente vai cada vez mais tentando melhorar. Nós temos treinos duas vezes por semana, de quadra, mas as nossas atletas realizam treinos físicos orientados por dois preparadores físicos em todos os dias, além dos campeonatos e a gente tem alguns apoiadores que nos fornecem a possibilidade de melhores locais de treinamento, que são a Mr. Jack Batch, a Oágua, a Faculdade Sojipa e a Faculdade Famerco Sul. Bom, a gente fala muito aqui sobre o futebol feminino ou de campo, que tem suas dificuldades, seus desafios, hoje está se tornando um pouco mais tranquilo em relação em algumas situações. Futsal feminino, aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, qual é a realidade, quais as maiores dificuldades, justamente atletas interessadas em buscar essa modalidade, como é que tu percebes assim como coordenadora desse ramo? A nossa realidade é que a Faculdade Sojipa é o único time da capital de futsal feminino atualmente. Então, Porto Alegre só tem a nossa equipe. A equipe mais antiga do Estado é a Selemaster, de Uruguaiana, que tem uma história já mais antiga. Inclusive joga a Liga e a Federação. Nós jogamos apenas a Federação, que leva para os campeonatos nível brasileiro e internacional. Então, nós somos... Eu sempre digo que os nossos diretores, o diretor Ederson e o diretor Lauro, eles são apaixonados pelo futsal feminino, grandes apoiadores. Então, tudo o que a gente acaba conquistando é através deles que buscam apoio, que dão a possibilidade de a gente realizar. Gente, desde que a Federação está com o Campeonato Série Ouro, Série Prata e Série Bronze, do futsal feminino, vem melhorando muito. A gente tem 15 equipes na Série Ouro. E isso é bastante para o futsal feminino. Mas, claro, assim como o futebol, que aos poucos foi tendo mais chances, o futsal vem um pouco atrás, em passinhos menores, mas a gente tem grandes expectativas de que a gente conquiste grandes coisas em breve. Opa, show. Bom, sobre essa fase agora, vocês estão brigando aí, foram duas rodadas e agora estão brigando para uma vaga dos mata-matas. Como é que está hoje a Faculdade Sojipa, vamos dizer assim, na Série Ouro? Vocês estão aí por duas vagas também, justamente nos mata-matas. Como é que está essa realidade? A Faculdade Sojipa é a única equipe do Estado que participa da Copa Mundo do Futsal. Sim. É o segundo... Estava vendo imagens, até a anterior. Isso, que eram as imagens que são... É a única equipe do Estado que tem essa participação. Recentemente, nós fomos campeões da Copa Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A gente teve a competição, aconteceu em Santa Catarina, nós fomos campeões. Atualmente, nós nos classificamos com uma rodada de antecedência da primeira fase para a segunda fase. Agora, domingo, jogamos o primeiro jogo da segunda fase, em que vão se classificar duas equipes para os mata-matas. A gente tem o jogo agora domingo, meio-dia, contra a equipe da EVGF. E estamos contando com a nossa classificação para a próxima fase. Estamos trabalhando, pensando com isso, porque o campeão e o vice-campeão da Série Ouro se classifica para a Copa do Brasil e para a Taça do Brasil, que é o nosso objetivo. Que também é uma situação que aí tem que ter... Já é uma subida de degrau, que aí também tem que pensar... Quantas atletas hoje estão no elenco? Nós temos 22 atletas atualmente no elenco. A gente tem uma comissão técnica também bem completa, que conta com o técnico, preparadora física. Temos dois preparadores... Auxiliar técnica, dois preparadores físicos. Tem fisioterapeuta, auxiliar de fisioterapia, preparador de goleiras. E como a gente está dentro da faculdade, a gente tem o apoio. Lá na faculdade a gente tem curso de nutrição, educação física e fisioterapia, que é o que precisa para o esporte de rendimento. Além disso, a gente tem o apoio da psicóloga também, a prof. Mariana. Então, a nossa equipe conta com uma estrutura que a gente pode dizer que nós somos privilegiados, porque a grande parte das equipes do Estado não tem. Bom, agora em novembro vocês têm o Cidadino também, né? Vocês vão participar. Sim, isso mesmo em novembro. Então, para quem tem interesse, como acompanhar, de qual maneira, vai até a faculdade de Sojipa, como pode acompanhar o trabalho e o projeto, justamente o Futsal Feminino aqui em Porto Alegre? Então, dá para acompanhar pelo Instagram do nosso time, Futsal Feminino Fax Sojipa, pelo site também da Faculdade Sojipa, tem lá, sempre tem as notícias. Mas, mais pelo Instagram, a gente consegue colocar mais em tempo real, que daí também tem os dias dos treinos, as viagens, o que que tem. Agora, atualmente, a gente está jogando a Série Ouro. Começa o Cidadino em início de novembro. Ano passado, nós fomos vice. Esse ano estamos lutando para ser os campeões, né? Que quando a gente fica com vice, a gente fica com... E ano que vem, já nos preparando para, mais uma vez, participar da Copa Mundo do Futsal, que tem sido o nosso principal campeonato, porque a gente enfrenta direto as principais equipes do mundo, né? Legal. Inclusive, a gente estreou com a campeã da Libertadores. Então, é tipo, é o nível que a gente quer chegar e a gente já está jogando contra elas. Muito show. Luísa Reis, coordenadora de Futsal Feminino da Faculdade Sojipa. Boa sorte, acompanhem, né? Deem muita força aí para o Futsal Feminino também da Federação, né? Muito obrigada. Nos assistam domingo, meio-dia. Tem transmissão no YouTube pelo Facebook da Maldi. Legal, da Maldi. Valeu. Valeu, boa sorte. Valeu. Obrigada. Vamos seguir falando de Futsal, porque agora, com os confrontos de volta das oitavas de final da Liga Gaúcha, hoje à noite, a partir das oito horas, a IESCO recebe Carazinho, a Age de Iguaporé. Em Carazinho tem a Age de Iguaporé. O time da casa venceu o primeiro confronto por dois a um, garante vaga por um empate. Outros três jogos vão ser disputados amanhã. Em Lagoa Vermelha, no ginásio Adolfo Estela, o Lagoa enfrenta o Guarani de Frederico Westphalen. A partida está marcada para as sete da noite. O time visitante leva vantagem do empate, já que venceu o primeiro confronto das oitavas por cinco a dois. Horizontina e Cerca jogam às oito da noite no ginásio Edil Stoll. O dono da quadra joga pelo empate após ter batido o clube de casca na primeira partida por três a dois. Fechando a rodada no sábado, a Associação Esportiva Uruguaianense encara a AMF Futsal com a força dos seus torcedores no ginásio Oscar Schmidt às nove da noite. Depois de vencer por cinco a dois no jogo de ida, o clube da fronteira joga por um empate para se classificar às quartas de final. Mais futsal na agenda esportiva do final de semana. Pela Série Ouro, promovida pela Federação Gaúcha da Modalidade, o sábado será o dia das partidas decisivas das quartas de final. Às sete da noite, em Beto Gonçalves, BGF e ABF fazem o jogo de ida da fase. Depois, às oito da noite, conheceremos os três primeiros semifinalistas da competição. Ocorrem os confrontos de volta das quartas de final. Iesco Cerceza contra Ser Triunfo, São José recebe União Independente e Ser Santiago joga com a UFSM. E neste domingo, na capital gaúcha, ocorrerão os vigésimos jogos municipais das pessoas idosas de Porto Alegre. Serão promovidos jogos de basquete e reloginho, que é um método adaptado para pessoas com idade a partir de 60 anos, e câmbio, que é uma forma adaptada do vôlei para a pessoa idosa. O evento começa às oito horas da manhã, no Parque Esportivo da PUC. Amanhã, Esteio cedia mais uma etapa da Taça das Favelas RS. Esse é o maior campeonato de futebol entre favelas do mundo e pela primeira vez acontece no Rio Grande do Sul. Participam na categoria masculina, meninos entre 14 e 17 anos e na categoria feminina, meninas a partir de 15 anos. Os jogos acontecem no campo da Trianon, a partir das 10 da manhã. Em Pelotas, ocorre mais uma Copa Rio Grande do Sul de Taekwondo. O evento servirá de seletiva para a Copa do Brasil e Campeonato Estadual de Projetos Sociais. O evento ocorrerá no domingo, dia 22, no Ginásio Municipal da Educação, a partir das 7h30 da manhã. Bom, o final de semana tem muito futebol feminino também. O gauchão delas retorna no domingo, enquanto amanhã as gurias do Internacional vão em busca do terceiro lugar na Libertadores. Eliminadas os pênaltis pelo Corinthians nas semifinais, as meninas coloradas querem voltar da competição na Colômbia, pelo menos entre as três primeiras colocadas. Neste sábado, elas enfrentam o dos times da casa, o Atlético Nacional, às 5h30 da tarde, no estádio Pascoal Guerreiro, em Cali. À noite, Palmeiras e Corinthians entram em campo para disputar o título da Libertadores deste ano. E por aqui, após uma pausa de três semanas, o gauchão feminino está de volta com dois jogos do hexagonal da segunda fase, ambos no domingo, às 3h da tarde. No CT Hélio Dourado, em Aldorado do Sul, o líder Grêmio recebe o Lanterninha Elite, que ainda não pontuou. A outra partida vai acontecer no Estádio das Castanheiras, onde o Brasil encara o Flamengo de São Pedro. O time de Farroupilha precisa ganhar para ainda sonhar com as semifinais, enquanto um empate já garante as gurias de Yucumã na terceira fase. A quarta rodada do hexagonal só ficará completa na quinta-feira, com o duelo entre Inter e Juventude no Sesc Protássio Alves, em Porto Alegre. Nós vamos ficando por aqui, lembrando que hoje à noite acontece a abertura oficial dos Jogos Pan-Americanos do Chile e a gente se despede com imagens das vitórias do Brasil na estreia do beisebol e do boxe. Tem muito atleta gaucho. TV Esportes retorna amanhã ao meio-dia. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho